Senhor presidente, deputado Renival dos Anjos, senhoras e senhores deputados aqui presentes, quero trazer nessa tarde de hoje o resultado da nossa audiência pública no município de Itaguaçu, mas primeiro eu quero agradecer a comissão de finanças, deputado Edson Magalhães, deputado Hudson Leal, deputado Freitas, deputada Luzia Toledo, deputado Almir Vieira, deputado Euclero Sampaio, de ter aprovado essa audiência para tratar de empréstimos e financiamentos realizados pelas instituições financeiras. Essas instituições foram Banertes, Bandes, Banco do Brasil, Cicobi e as empresas e produtores rurais no município de Itaguaçu. Ali compareceram mais de 350 produtores rurais, junto com o prefeito Darli Détima, todos os vereadores de Itaguaçu, vereadores de Itarana, Laranja da Terra e do município de Baixo Guandu. O prefeito Darli passou diversas fotos onde todos os rios, os riachos daquele município já secaram, Edson. Então, os produtores rurais estão passando por uma situação muito difícil. O produtor hoje está tendo a dificuldade, muita dificuldade, de pagar suas dívidas, de pagar os seus financiamentos. E foi com esse intuito que nós levamos a Comissão de Finanças dessa Casa para discutir o financiamento para os produtores rurais daquela região. Os produtores, eles não querem anistia. Eles sabem que é muito difícil a anistia. Mas eles querem, de fato, uma resposta. Uma resposta dos bancos. Bancos ali, todos representados. Todos representados. E eles querem uma resposta para poder facilitar o seu endividamento. Então, senhores e senhoras deputados e deputadas, foi uma audiência muito boa, uma audiência produtiva. Tivemos também a participação do secretário da Casa Civil, Paulo Roberto. E no mesmo dia dessa audiência, o governador Paulo Artung baixou um decreto, decreto número 619.S, do dia 5, agora de maio, para que declara de situação de emergência em todo o território do Espírito Santo, afetado pela estiagem, conforme a instrução normativa 01 de 2012, do Ministério da Integração Nacional. Então, primeiro, quero dizer que os produtores rurais, e nós precisamos, deputado Zé Esmeraldo, comprar essa briga. Os produtores rurais hoje perderam 70, 80% da sua safra de café. Não tem água. E você vê a história da estiagem do Espírito Santo, é a maior seca depois de 1963. E olha que eu não tinha nem nascido ainda. Então, os produtores rurais estão passando, deputada Raquel, por uma situação terrível. Passei no seu município, essa semana, pude constatar, não só no município de Itaguaçu, Itarana, Baixo Guandu, Laranja da Terra, aquela região, mas a região noroeste do Espírito Santo, Vila Pavão, Nova Venécia, aquela região toda, está tendo uma calamidade muito grande, a região do deputado Enival dos Anjos. Então, nós precisamos, junto com o secretário da Agricultura, Otaciano Neto, trabalhar, trabalhar em prol desses produtores que estão desesperados. O produtor rural não sabe dever a ninguém. O produtor rural só sabe trabalhar no dia a dia, só sabe plantar, colher, capinar, não sabe dever a ninguém. E nós precisamos, nós precisamos trazer para essa casa, trazer para o governo do Estado, chegar até a União e dizer que os produtores rurais estão pedindo socorro.